Você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você ou você faz aquela linha do não tô nem aí? Eu sou Caroline Caracas, eu sou especialista em branding pessoal e nesse vídeo eu vou te tirar de uma potencial roubada, um verdadeiro equívoco que ensinam na internet quando falam pra você simplesmente ser autêntica, sem se preocupar com nada que pensam ou falam de você. Isso não é sinônimo de autenticidade. Autenticidade é você se conhecer muito bem e ser fiel às suas verdades, mas saber expressar isso de forma estratégica. Não é falar tudo o que dá na telha, não é ser mal educada, não é necessariamente falar tudo o que você pensa, porque tudo o que você expõe tá formando uma imagem sobre você. No mercado de trabalho a gente precisa ser estratégica no nosso branding e na nossa comunicação. Esse erro de mentalidade de não dar a mínima pro que falam sobre você ou sobre o seu trabalho vai ter um impacto terrível na sua marca pessoal. Agora entenda uma coisa, eu também não tô dizendo com isso que você tem que absorver tudo o que te falam ou se moldar por julgamento dos outros. Mas eu tô te dizendo sim que você tem que ficar consciente da imagem que você construiu até aqui na mente das pessoas. Porque é nessa coleta de percepções e feedbacks que vai estar o seu diferencial, que eu tenho certeza que você ainda não tá comunicando como poderia. Fez sentido até aqui? Então vamos por um próximo passo bem prático agora. A marca que nós estamos construindo no mercado, que na prática é o que pensam e falam da gente, pode estar nos aproximando ou nos afastando dos nossos objetivos profissionais. E o único jeito de ficar consciente disso é assumir a gestão dessa marca na direção do que você quer, praticando o que a gente chama de branding pessoal. E isso também vai dar aquele molho especial na sua marca. Vai te ajudar a encontrar o que eu chamo de borogodó, o seu magnetismo pessoal, que é o que atrai pessoas certas pra perto de você. Sejam clientes, parceiros, sócios, investidores, fãs e até relacionamentos amorosos. Porque marca pessoal tem impacto em tudo na nossa vida. Então eu vou te contar agora um exemplo prático que aconteceu comigo e com várias das minhas milhares de alunas no curso de marca pessoal. Eu comecei a fazer pesquisas usando o meu WhatsApp mesmo com alguns clientes e amigos ou com seguidores pela caixinha de pergunta do meu Instagram e descobri que tinha uma coisa que tava me diferenciando muito. Só que pra mim essa coisa era tão familiar que eu não tinha me dado conta que isso tava fazendo as pessoas se decidirem por mim em detrimento de alguns concorrentes. E na minha pesquisa as pessoas diziam duas coisas. Que eu era muito didática e prática nas minhas explicações e dessa forma elas aprendiam a vender no digital. E a segunda coisa que saiu muito na pesquisa é que a minha energia vende. E a sua também pode vender. Gente, é muito normal isso de nós estarmos assim tão familiarizados com as nossas qualidades e características pessoais que se a gente não pesquisa nunca vamos saber por que as pessoas estão comprando da gente. E os diferenciais percebidos pelo nosso público não necessariamente são aqueles que a gente acha que eram. Eles estão na mente dos nossos clientes e nós precisamos extrair essa informação de lá a partir desse tipo de pesquisa. E olha então os meus resultados. A partir dessa descoberta eu nem te conto o quanto já aumentei a minha audiência, o meu faturamento e é claro também o meu nível de felicidade. Porque hoje já são mais de 18 mil alunos e clientes nesses anos todos de internet. Basicamente essa aceleração de resultado foi por eu ter me apropriado e intensificado uma coisa que já era minha na percepção das pessoas. Que elas estavam dando imenso valor e que eu não me dava conta. Que era essa questão da didática e da minha energia pessoal. Ou seja, o meu barogodó que eu tanto falo. De 2019 pra cá o meu resultado aumentou simplesmente porque eu dei esse foco muito grande em aplicar o branding pessoal na minha carreira. Testando muita coisa que hoje eu consigo ensinar. Então a próxima vez que você ouvir por aí de um mentor ou algum guru na internet pra você não dar a mínima pro que pensam ou falam de você, saiba que você tá deixando muito dinheiro e autoridade na mesa. Porque querendo ou não você já tem uma marca pessoal no mercado e você está se vendendo de alguma forma. Resta saber se essa marca tá alinhada com seus objetivos atuais. E se ela não está, dá pra corrigir o rumo dela sem perder a sua essência e sem precisar virar um personagem. Vamos juntas? Eu vou te ajudar aqui nesse canal a ter muito mais posicionamento e faturamento do que você jamais imaginou na sua vida. Agora pra gente se despedir, se você chegou até aqui nesse vídeo, não sai sem dar aquela curtida e deixar o seu feedback. Ok? Me conta então qual é a sua maior dificuldade em construir uma marca pessoal forte e reconhecida aqui no digital. E pra você já começar agora a aumentar muito o seu conhecimento sobre branding pessoal, tem uma série de aulas que eu dei aqui nesse canal que tá imperdível e eu vou deixar o link dela na tela final. Bora lá? Porque você aí, ó, é muito boa. Mas você precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.